Você está ouvindo o FGCast, o podcast do portal filmes e games. Você está ouvindo o FGCast, o podcast do portal filmes e games. Do portal filmes e games, Leandro Valina. Quero começar a campanha FGCast Filme, FGCast Game. Um sim, um não. Opa, legal, hein? Olê, se você quer um sim ou não, você já vai ganhar um não agora. E com a gente, como a gente não entende porra nenhuma de games, que por você terminar o especialista, o Leandro, a gente tem que trazer alguém que conhece do assunto e a gente sempre apela para os nossos amigos, e eu tomei a lua para a frente só. Aê, raduca. Com a gente hoje aqui, André Bach. Quem nunca trancou o Mordomo no Freezer, não jogou Tomb Raider, cara. Puta, isso é muito sacanagem. Só porque ele te atrapalha no treinamento. Exatamente. E o Caio Nobre. E aí, meus caros, esse vai ser o cast de games mais feliz para o mal. Pertilhos. É. É isso aí. Exatamente. Porque 90% desse cast vai ter a gente falando de evolução gráfica dos seios da marca. Olha só. Evolução gráfica, cara. Que evolução gráfica. Ó. Seu negócio, eu tô ligado que seu negócio é o Ezio, que você gosta mesmo. É demais, cara. Que cara é demais. Aquela roupa branca. A hora que ela pulgar um capuz, fizer a transplante de sexo e tirar uma lâmina, ele vai gostar. Ah, que pariu. Aí você me mata, cara. Eu tenho que deixar os nossos ouvintes sentem que eu batele muito por Uncharted, por Good After War, por mais uma porrada de franquias, jogos fodas, que vai ter a fazer caixa pra frente. Mas não sei porquê, não tenho a mínima ideia do porquê o Maurício insistiu na Lara Croft. No Superdersonal. Quer dizer, no Tomb Raider, né? Tem alguns palpites aí, né? É, exato. Exato. Ah, Lara, Lara, Lara. Mas fica aí a ideia legal. Gostei do God of War no Xander. Pô, galera, que é claro que elas vão me chamar. Porque aquela história, a Goja Flora dá uma reviravolta do caralho. E o God of War vai ser bastante história. Bom, bom. Então vamos começar a gravar a Goja Flora agora. Vamos lá. O Krayton... O Krayton tem um peitoral grande, mas vamos focar na Lara hoje, beleza? É, é, é. Mas antes da gente ir pros comentários, por favor, galera, falem aí. Eu sei que vocês já são sócios do Portal Filmes e Games. Todo mundo já conhece vocês, mas aproveita e faz seu jabá aí. Fala à vontade. Muito bem. Meia Lua pra Frente Soco é o site www.meialuaprafrentesoco.com.br. E lá você encontra já tudo. Não vou ficar passando todas as redes sociais, porque você consegue acessar por lá mesmo. A gente tem cinco podcasts, né, Caio? Sendo que dois são mais regulares. O resto atrasa e às vezes a gente nem publica. Normal. É o Meia Lua Cast alternado quinzenalmente com o Costelas e Dromel, Meia Lua Cast de cultura pop, games e entrevistas e o Costelas e Dromel de mitologia. E aí a gente tem os outros podcasts menorzinhos ali, que a gente tem o Paperboy, o Contos Sonoros, o Meia Lua Drops e o canal do YouTube que tá crescendo agora. Agora o Caio, que é o nosso editor de vídeo, que fica lá com a Chico chibatada na costa lá pra entrar. Eu fico me matando lá, né? Exatamente, exatamente. Toda semana o Baco fica um tanto, Caio, cadê o vídeo? Caio, cadê o vídeo? Caio, cadê o vídeo? Mentira, mentira, mentira. E lá a gente tem, inclusive, lógico que não tem a magnitude, né, do canal do Filmes e Games aí com seus seguidores fiéis. Mas a gente tá crescendo agora com os vídeos numa proposta um pouco diferente, não é complementar, cara, não tamo aí pra concorrer com nada, é só a gente ter focado muito no resumindo, né, Caio? Exatamente. Eu vi o programa voltado pra humor, né, que a gente faz o resumo aí de várias, sejam séries, filmes, animes, a gente faz aquele resumo curto e divertido pra galera, né, passando sobre a história e colocando aquela nossa soeirinha de seguir. Isso, e alternado com algumas entrevistas. Então, basicamente, a gente tem feito, é isso, Caio. Tamo aí sempre participando com filmes e games, filmes e games participando com a gente lá, somos sócios mesmo. Exatamente. E tem gente devendo a gente, senhor, devendo a gente, 50 reais aí, mano. Avisa aí que a gente só considera ouvintes novos pro nosso canal se o cara vier comentar aqui, entendeu? Não adianta nada os roupinha da vida ficarem lá falando, ah, eu ouvi o podcast do Filmes e Games. Não, não. É aqui. Tem que vir aqui e marcar presença, senão não conta. Tá bom, tá certo. Mas é isso, galera. Quem não conhece ainda o podcast dos caras, dá uma olhada lá, ouve principalmente os que a gente participou, que são os melhores, entendeu? São muito fodas, cara. Por algum motivo as pessoas gostam. Eu não consigo entender, mas é verdade. Exatamente. Tem uns teus lá que chamam, ah, vim aqui por causa do Filmes e Games, tal. É isso mesmo. Teve um cara que falou, chegou e falou assim, só de ter os caras do Filmes e Games já sei que vale ouvir, quer dizer, se não tivesse não valia, né, verdade? É, exatamente. É isso aí. Um abraço, pai. Obrigado pelo comentário, pai. Mas é isso, gente. A gente volta pra falar tudo da Lara Croft e toda a franquia Tomb Raider logo depois do nosso bloco de leitura de e-mails, twittadas, comentários e facebookadas. É isso aí. Por uma questão, cara, o carisma da turma, né? É. Ah, sei lá, cara. A gente tá tão acostumado, né, cara? É que quando o filme é muito bom, qualquer comparação meio que magoa, entendeu? Ofende, ofende. E o gordinho do Gurnas, ele é tão carismático, né, cara? É foda. E tá vivo. Também tinha mais gente que não sabia, viu? O Tiago Paiva comentou, o Gordo não morreu e postou a foto dele. Então se vocês olharem, tem a foto do Gordo como ele tá hoje lá nos comentários do posto. Também fui preso com isso. Bom, o Luiz Izipon aqui, ele deixou... Ah, calma aí. O Luiz Izipon, ele não é patrono. Ah, então eu não vou ler, não, cara. Tchau, Izipon. Pronto. Izipon. Ele escreveu assim, ó. Ele escreveu... Olha que ele fez também. Ô, embora você só leia um comentário dos patronos... Olha, Luiz. Agora eu vou comentar. Ô, Luiz, cara, a gente não faz... Ainda não fazemos isso, velho. É verdade. Daí ele comentou aqui que ele riu muito com o comentário do Paradela com relação à Caravela Campineira. Ele também é da região do Paradela. Ele é de Campinas, né? Ele falou, só quem é da região sabe. Ele gosta do jogo do NES também. E ele falou que ainda joga bastante o jogo do NES. Aí é difícil de acreditar, né? Cara, eu jogo muito o jogo do NES, cara. Eu jogo muito, cara. Vocês veem o FG Play direto, mas o do Goonies eu não jogo, velho. Daí ele falou que o Mal tá criando um novo alfabeto para o Filmes e Games. Não entende isso? Eu também não. O Mal tá criando um novo alfabeto para o filme do Filmes e Games. Um novo alfabeto? Acho que ele não quis escrever o alfabeto. Eu tô criando um hype que em breve vai ter um filme do Filmes e Games. Isso é fato. Marcelo Paradela será o diretor. Eu e você seremos produtores. E o Lucas vai ser o cara da técnica. Isso aí já tá descontrolado. E o roteiro vai ser do Arthur e do... Eduardo Cacique. É, do Arthur e do Eduardo Cacique. Eles vão fazer o roteiro. Ou seja, o filme tá encaminhado. Só falta verba agora. Bom, aí outro comentário aqui, Mal. O Fernando Goiás 81. Gostei da nova fórmula dos FGCasts mais recentes. Trazendo curiosidades, pesquisas acerca da produção e impressões quanto ao filme. Todos os casts são muito bons de ouvir. Mas falar sobre o filme passo a passo pode se tornar cansativo. A nova fórmula do cast é o seguinte, cara. Vai continuar todo... O FGCast, ele é passo a passo. É que de vez em quando tem alguns que já são tão na memória que não precisa relembrar, né, Moca? A gente fala sobre curiosidades. É, não tem nova fórmula nenhuma porque o FGCast praticamente não tem fórmula. A fórmula é a gente senta, faz umas anotações, uma pesquisa sobre os filmes e vai comentando. Claro que à medida que a gente vai comentando, a gente vai lembrando as cenas do filme. E às vezes a gente lembra de mais cenas ou menos cenas. É, ou seja... A gente entende muito do filme. Tem filme que não tem necessidade da gente repassar todas as principais cenas para o pessoal lembrar. O caso do Goonies, que tinha muito mais curiosidade, né, e o pessoal já lembrava. Mas tem muito cast que você vai ver mais para frente que nós vamos lançar e nós vamos relembrar. Pô, o Sexta-feira 13, que daqui a pouco vem outros novos, é sensacional relembrar. Morte é morte. Passo a passo do Jason. Os filmes mais antigos, que não estão na memória de todo mundo, é o mais legal a gente contando o que acontece mesmo. Mas isso não é uma fórmula, tá, Fernando? A gente vai bater no papo durante o filme. Até porque nós fazemos esse FGCast. Lembra, Mauro? Para o nosso seguinho do site, o Danilo Santana, aquele abraço. Abraço, né, Mauro? Que ele relembra com a gente, cara. É o nosso seguinho do site. A gente ajuda ele, velho. Então... E aí tá aqui, ó. Faltou o comentário finalzinho aqui do Fernando, que ele falou que... Eu tô criando um novo duelo. Cindy Lauper contra a Madonna. Não, não tem duelo nenhum. A Cindy Lauper é muito mais cantora que a Madonna. Só que a Cindy Lauper é feia. A Madonna sempre foi gata, né? É... Bom, deixa pra lá. Vou ficar só com o Slay versus o Schwazer mesmo. E faltou um pedacinho do comentário do Zipon aqui, que ele falou... Não façam mais o trote do riquinho. E cadê o Black Sabbath no final? Como eu já disse no final do cast, o que importa é... Cindy Lauper. Sempre, sempre, sempre. Beleza, eu tô pensando em... Agora todos os casts trilhar só com o Cindy Lauper. Ah, você tá maluco. Ficou mesmo em loop, repetindo, né? É, é. Olha só o nome do cara aqui. A Teta Perdida. Faz sentido o cara colocar o nome dele. A gente tem o pescador parrudo e tal. A Teta Perdida. Mas a Teta Perdida, cara. A Teta Perdida é um cara... Uma mulher que fez operação de mama? Ou é um cara que ia dar uma mamadinha e perdeu a mina, foi embora e... Não, então. Ele é a própria Teta. Porque o Luiz Zipon perguntou pra ele... Cara, onde você perdeu a Teta? Ele falou. Eu não perdi Teta nenhuma. Eu fui perdido. Quer dizer, ele é a Teta. Ele é um peito. É. Ele não é um par de Teta. Ele é uma Teta. Uma Teta só. Bom, agora nós temos uma Teta. Queremos focar. Só espero que seja grande, certo? Vamos pro YouTube, né? Eu vou falar do YouTube. Gente, agora nós vamos ler também. Você sabe que o podcast, o FGCast, ele sai também no YouTube. Na verdade, muita gente conhece os nossos FGCasts pelo YouTube, né? Sendo que no YouTube não tem só FGCast. Tem o sensacional saindo do cinema, onde o irmão, a gente vê os filmes recentes. Se você fala, pô, vocês só fazem podcast de filme antigo, fala de filme recente, a gente fala quase semanalmente de filme recente. É claro que a maioria não são bons, né, irmão? Mas são recentes. Como eu disse, o filme não ser bom não é culpa nossa. Mas a gente garante que a gente vai assistir e falar pra vocês o que a gente achou. Então tem o mini FGCast durante a semana, que é o saindo do cinema. Que é o vídeo que tá lá no canal do YouTube. Sendo que tem mais vídeo análise, tem FGplays, que são nossos gameplays. Tem uma porrada de coisa lá. E você que só conhece, só ouve o FGCast pelo YouTube, visita o nosso site, filmesegames.com.br, tá, gente? Principalmente, porque se você é fã do FGCast, os episódios saem primeiro no site. Então você tem que monitorar o site ou assinar o nosso feed. Aí você vai receber o FGCast assim que ele sai, que é todo dia primeiro e todo dia 15. Pro YouTube, ele vai alguns dias depois, quando dá tempo e tudo mais, entendeu? E se você não quer assinar, que devia assinar o feed, você pode curtir a fanpage que aparece lá também, né? Na mesma hora que sai no site, sai na fanpage. A gente divulga na fanpage. Sai no Twitter, sai no Google Plus. E só não sai no Instagram, que eu não sei como usar aquela porra até hoje, entendeu? Mas a gente aprenda. Nem o Google Plus a gente aprendeu até hoje. Ah, não. Tão aprendendo. Tão aprendendo jeito ainda. É isso aí. Ó, mais mal. Vou falar de uma... Duas... YouTubada. YouTubada. Cara, e no YouTube... A gente parece que os nicknames no site é complicado. No YouTube, cara, os nicknames vai pro caralho, bicho. Ali é terra de ninguém, cara. YouTube tem os nick mais foda, cara. YouTube é território sem lei, cara. Território sem lei. Ali é difícil. Mas vou pegar uns light aqui, ó. Nico Nico. Nico Nico. Muito bom. Nico Nico. Ô, manda um salve aí. Sigo vocês há quase um ano. Vocês são foda. Valeu, Nico Nico. Salve, Nico. Ô, esse comentário é importante. Reginaldo, que é patrono. Fala, galera. Obrigado pelos ingressos que ele recebeu, né? Caraca. Eu não sei de que filme que ele tá falando. Se foi do Missão Impossível, beleza. Se ele tá agradecendo o do Exorcista do Vaticano, que ele também recebeu, ele provavelmente agradeceu antes de ver o filme. Eu acho que ele recebeu também o do Terminator, cara. Nós mandamos também ingressos do Terminator, gente. Terminator. Filmaço. Ou seja, mandamos ingressos de filme bom, cara. É isso aí. E o que mais? Tem o João Pedro de Lima também. Falou ótimo cast, como sempre. Mas quero comentar sobre a leitura de comentário de vocês. Sabe o que faz do Filmes e Games o melhor canal do YouTube? Eu. Não quer nem falar podcast, eu falo canal do YouTube. Eu, apesar do Leandro, eu faço. Ele também. Ele fala justamente o fato de vocês não irem com a maré. O mal, ele odeia o Kubrick. Como isso? João, Kubrick é chato pra cacete. Vocês são únicos, rapazes. Não, mas é que tá... É o que eu falei do Sendo do Cinema, dos outros vídeos que a gente faz. A gente já comenta direto isso. O pessoal vem puto da vida. Pô, vocês falaram bem do Terminator e outros filmes que a gente fala, né? E a gente fala... Cara, a gente vai... A gente fala o que a gente pensa. A gente não fala... A gente não vai na onda da galera, né, cara? A gente não vai na onda do... Essa é uma marca registrada do Filmes e Games, tá? Pra vocês que conhecem o nosso site, dá uma passadinha lá em cima. Tem uma aba Quem Somos. E lá a gente fala da nossa linha editorial. Que é o quê? Mais ou menos como a gente pretende seguir o nosso site. E o mais importante. A gente tem que ter opinião própria e ser sincero. É só isso. Tem muita gente que acha que pra ter um canal de sucesso, precisa fazer o que os outros fazem e ter a mesma opinião que os grandes têm. Não é isso que a gente vai fazer nunca, tá bom? E isso, inclusive, pra todos os nossos colaboradores. Se o cara chegar aqui com o discursinho pronto, ou coisa que a gente vê que ele tá indo só copiando, fazendo eco pra outras pessoas, ele não participa do nosso site, cara. Aqui todo mundo é espontâneo. É o mais importante. E não dá problema, cara. O pessoal vai ficar... Não, dá problema sim. Quando eu falo que 2001 é chato pra caralho, eu perco alguns amigos, tá? Não, mas... Tem muito podcast aí que não me convida pra participar, por causa que eu não gosto do Kubrick, por exemplo. Mas fazer o quê? Eu não vou mudar de opinião só por causa disso. Não, mas um rapidinho. O making of do Filmes e Games. A gente faz os vídeos, depois os assessores das distribuidoras Paris, da Warner, a nossa Pamela, um docinho de coco da Warner, os assessores da Sony, os caras vêem os vídeos e se a gente tá falando mal, os caras falam, meu, legal, isso aí é bacana, vocês estão divulgando. O pessoal vai ficar curioso, entendeu? É que vocês falaram tão mal, o cara fala, pô, será que essa porra é tão ruim mesmo? Eu vou ver essa merda. E é muito melhor o cara conhecer um canal e sabe que a gente falou que o filme é ruim, do que pegar um cara e falar, ô, o filme é bom, só porque, sabe, pra agradar assessor. Depois o cara vai no filme e acha uma bosta, ele vai parar de curtir aquele canal, vai parar de curtir aqueles caras, entendeu? Então é isso, a gente sempre vai ser sincero. Abrimos nosso coraçãozinho pra vocês. É isso aí, desculpa a gente ter falado demais, tá, galera? Já estamos com quase 20 minutos de leitura de comentários. Mas é isso aí, galera. Então fiquem agora com Tomb Raider e a Lara e aquele corpinho escultural poligonal. Aquelas duas tetas perdidas. São pirâmides, Leandro, são pirâmides. Pirâmides. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Estamos de volta pra falar tudo de Tomb Raider, o Leandro de tanto insistir. Vamos falar de games, vamos falar de games, a gente voltou a falar de games aqui no FGCast, né? Eu queria... Cara, eu gosto do Tomb Raider. Eu não joguei muito o Tomb Raider, os antigos. Eu joguei mais o recente do Play 3. Os antigos... Por causa da pirataria. A pirataria é uma merda. A pirataria faz você comprar todos os jogos e não jogar nenhum. Você entendeu? Isso que é foda. Por causa da pirataria, acabei não indo a fundo do Tomb Raider. Eu jogava um pouquinho, conheci como que era. E o Tomb Raider ainda tinha aquela vantagem ainda, cara, de você comprar aquelas revistas que vinham com uma quantidade de games infinita no CD e você podia vir um demozinho do Tomb Raider junto também. É assim que a maioria conheceu. E, na verdade, eu tô feliz de todo mundo aqui falando de Tomb Raider, porque hoje em dia a galera quer falar Tomb Raider, sei lá o quê. Cara, é Tomb Raider. Igual chinelo, cara. Raider. É, exatamente. Vai se foder quem fala Raider. Agora, esse negócio de conhecer esse desenho de demo, não. A gente podia começar assim. Já que a gente não tem pauta aqui, pra variar, a gente não tem pauta na FGCast, a gente pode ir lembrando dos jogos pela ordem que eles foram lançados, claro. Sim, exatamente. E o primeiro contato que eu saiba com o Tomb Raider, apesar dele ter saído em PC, foi no PlayStation 1. Por menos assim, acho que pra maioria das pessoas foi isso. Sim. É, acho que a gente tinha console na época. Eu, o meu primeiro contato, como eu não tinha PlayStation na época, eu comprei depois o meu PlayStation, eu tive o primeiro contato com um CD de demo, que foi do Tomb Raider 2, inclusive. Foi em 97. O 1 eu fui ver depois de ter visto o demo do 2. É, exatamente. Mas eu acho que muita gente que teve acesso pelo Play 1, cara. Sim, é, com certeza. Ele saiu simultâneo pro PC e pra PlayStation? Saiu, saiu. Começou pra PC, na verdade. Ele começou pra PC em 96, aí depois vieram versões pro Sega Saturn e pro PlayStation. E, não se esqueça, saiu o Tomb Raider 1 em 96 pra N-Gage. Olha aí. Nossa, cara, olha aí. Quem lembra do N-Gage? Eu nem lembro disso, cara. É, o primeiro celular com jogos. Caraca. E aí, imagina hoje um celular sem jogos, quem é que ia perder tempo comprando um celular desse, né, cara? Mas na época não deu certo, não porque a ideia de ter celular com jogos não era boi, porque os jogos eram todos um lixo. O gráfico do N-Gage era um lixo, era caro pra caramba. E acho que era cartucho ainda. Você tinha que comprar o cartucho e colocar atrás, igual um Game Boy, entendeu? Sim, sim. Que estranho, cara. É, claro que deu merda, né, cara. Bateria pro saco, que nem o Game Gear, né? É, Game Gear, nossa. Mas como é que surgiu esse jogo, cara? Eu acho que ia ser legal de começar falando como que surgiu a personagem e tudo. Na verdade, existe a história de como surgiu e existe a minha teoria de como surgiu. Certo. Olha aí. Ah, que se foda a história. Deixa a sua teoria. A minha teoria de como surgiu é o Toby Gard, que é o cara que criou, né, ele deve ter pensado o seguinte, na época a Eidos queria entrar nessa era do 3D, né, tava começando o mundo poligonal, e deve ter chego pra um dos caras da equipe ali, são só seis pessoas, a equipe pequenininha. É a Core Design do Bacão. A Core Design, é. Ele deve ter chego pra equipe e falado assim, gente, a gente precisa de um jogo 3D. Aí os caras falam, não, vamos fazer em 2D, né, é tão bonito fazer um Symphony of the Night, um Street Fighter Alpha e tal. Falou, não, 3D se vira e tal. E o cara deve ter pego, criado duas pirâmides 3D poligonal assim, pôs uma do lado da outra. Não fala assim, não fala assim dos peitinhos. Chegou pro amigo e falou, o que que você acha que é isso aqui? Aí o amigo falou, acho que é uma pirâmide do Egito. Não, cara, usa imaginação. São espinhos no chão? São alguma coisa? Ele, não, cara, são peitos, cara. Daí ele falou, que demais. Beleza, agora a gente precisa fazer o resto. Aí os caras falam assim, mas como que a gente vai fazer o resto? Eu não sei a história. Quais são os filmes que você mais gosta? Bom, eu gosto de Batman e eu gosto de Indiana Jones. Beleza, faz uma milionária que perdeu os pais, foi criada pelo mordomo e gosta de explorar sítios arqueológicos. Pronto. Puta que pariu, cara. Aliás, essa de mostrar as duas pirâmides, perguntar o que é São Pedro, se perguntasse pra mim, eu acertava, cara. Até hoje eu não posso ver foto do Egito que eu lembro de dois peitos gigantes. Já pensa que aqui é Tomb Raider, né, cara? A Lara deitada no deserto, né, coberta de areia. É, mas a ideia, a ideia mesmo era fazer um jogo de um aventureiro homem, né, que ia fazer. Isso, exato. E aí o nego falou, não, vai ficar igual Indiana Jones, não pode ser assim e tal. Aí transformaram numa mina. Não, na verdade, tipo, tem até uma entrevista do Toby Gard, que tem até disponibilizado, e acho que no YouTube vocês encontram, que ele fala que, por exemplo, a ideia inicial realmente era criar um personagem homem, só que aí depois, tipo, depois de tanto pensar, eles decidiram colocar um personagem mulher, até na explicação dele ele disse, porque o pessoal já tava tão acostumado a jogar com personagens homens, porque, tipo, Mortal Kombat, Street Fighter, eram os jogos que estavam no auge naquela época, né, e o pessoal que jogava queria muito ser aqueles personagens e tudo mais, que jogava mais, tipo, pra meio que ser realmente, e ele pensou mais no senso de proteção, quando ele escolheu poder criar um personagem feminino, entendeu? Que os jogadores tivessem aquele meio que aquele senso de proteção com o personagem, tipo assim, aquele cuidado na hora de jogar, de não deixar morrer e tudo mais. É, que funciona muito em Survival War, né? Exatamente. Sim, sim, mas fora isso, ele tava reparando que, assim, Street Fighter tinha colocado a Chun-Li, que era uma das primeiras personagens femininas nos jogos de luta. Que batinha, homem! E eles puseram, teoricamente, pras meninas escolherem, entendeu? A pouca mulher que jogasse. E os caras escolhiam a Chun-Li, entendeu? Então ele falou assim, pô, funciona esse negócio de personagem feminino pro cara escolher. Claro, pulando de pé na beta com aquelas coxas, né, amigo? Só que ele não pensou no apelo sexual no momento. Ele pensou nisso que o Caio falou, senso de proteção, papapá. Aí os caras começaram a deturbar tudo, né? Isso é o que ele fala na entrevista, né, André? É, o que ele fala na entrevista. Só que aí tem um negócio que ele comenta também, lá, né, tipo, aqui é falado no desenvolvimento do jogo, que a Lara Croft, inicialmente, ela não tinha peitão, não tinha mudão, não tinha aquele corpinho violão, não tinha aquele do jeito que a gente conhece, entendeu? Até ele não ia conseguir identificar a senhora mulher, né? Eles fizeram de brincadeira, cara. Os caras da equipe aumentaram 150% o tamanho do peito. dela, todo mundo olhou, ficou excitado e falou, não, vai ser essa porra aí. Aí todo mundo joga e bate punheta. A gente sabe o que vai vender, essa merda vem demais. Aí todo mundo joga e bate punheta, esse negócio. E aí já começou a briga do Toby com a equipe, já começou aí a briga. Exato. Porque ele não queria abusar, assim, da criação dele, né? Como um símbolo sexual. E uma coisa interessante que o Toby fala também, cara, que ele, tipo, ele falou esse negócio do senso de proteção, né? Uma reação engraçada que ele cuidou de alguns jogadores também, que quando pegavam para poder jogar com a Lara, muitos queriam, tipo, jogar a Lara, tipo, de cara no concreto, cara. Queria ver só a Lara morrendo. Caraca, os caras são malucos. É, tudo maluco, tudo bizarro, mano. Mas me diz uma coisa, vocês estão falando do senso de proteção. A gente já teve alguns jogos aí, o Resident Evil veio antes, veio antes, não veio? Ou não? O Resident Evil? Não, acho que não. Porque eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu tive do Play 1, foi Tomb Raider, cara. Então ela praticamente foi a primeira, quer dizer, deve ter tido no meio de cabeça, mas ela deve ter sido a primeira protagonista, então, assim. É, ela é o grande ícone de personagem mulher forte, assim, se você for olhar para o início, foi a Lara. A Tomb Raider é a maior franquia de videogames com personagem feminina. É verdade. Até porque tem jogos que venderam mais Tomb Raider, como Resident Evil, que eu já citou, mas, por exemplo, a Jill, ela é uma opção do jogo, entendeu? Do primeiro jogo. Sim, sim. Ela não é o símbolo do jogo, como a Lara Croft é do Tomb Raider. Então, mas se eles colocassem um Tomb Raider com um cara... Tomb Raider, Leandro, foco. É Tomb Raider. Puta, vocês vão me xingar muito se quer. Vou xingar. Se colocassem um Tomb Raider com um cara, não ia correr aquele risco, todo mundo ia ser mais um joguinho de aventura, que ia tentar copiar a Indiana Jones... É, e nunca dá certo, né? Nathan Drake, que eu diga, né? Essas coisas não dão certo, né? Então, mas Nathan Drake, cara, a diferença... Revolucionou, cara, revolucionou. Revolucionou a história, é boa, não sei o quê, mas tudo bem que a parte gráfica também do Tomb Raider também era foda. Exatamente, na época também revolucionou. Mas eu acho que o Nathan Drake funcionou exatamente porque a Lara já veio antes. É, eu acho que precisou ter Tomb Raider pra depois vir o Uncharted e dar um fôlego novo. Tipo assim, ó, o gênero tá decaindo, vamos dar um up de novo. É o gênero aventura, né? Cara, eu não sei, o que que acontece com o Indiana Jones? Porque ele teve jogos fantásticos na época pré-histórica dos games, e agora não lançam o jogo dele. Tem algum problema de direitos autorais? Não conseguem? Cara, eles tentaram no 64, foi o último que foi, acho que o Indiana Jones e Infernal Machine, alguma coisa assim, que foi bonzinho até, tinha uma pegada Tomb Raider, mas não foi pra frente, não. Ah, depois Harrison Ford vetou e pronto. É, porque imagina o Uncharted sendo esse jogo fantástico que é, 1 e o 2, o 3 nem tanto, e o 4 vai vir aí que vai ser fantástico, todo mundo tá falando. Imagina se fosse jogo com o nome Indiana Jones, com a música do Indiana Jones, com a cara do Harrison Ford no personagem, ia ser muito melhor, cara. Também acho que é foda, também acho que é foda. Mas, acho que é exatamente isso, o valor, né, cara? Ah, mas porra, dinheiro os caras tem, meu, ele ia vender muito mais. Sabe o que eu acho? Acho que Indiana Jones, pra gente, funciona bem, mas não sei não se a geração que ia jogar nessas novas gerações, ia realmente pegar, assim, se apegar a esse tipo de coisa, Eu acho que ia ficar melhor. Tanto que querem fazer ao contrário, né, que ia transformar o Uncharted no filme do Indiana Jones. Que vai ser um fracasso. Que vai ser mais um Indiana Jones no cinema. Mais um filme. É tipo a Alan Quartemann, né? Sim, sim. Vocês comentaram do lance de aumentarem na brincadeira o seio da Lara em 150% no primeiro jogo e tal? Sim. Alguém mais lembra de uma cena do Mulher Nota Mil que eles estão desenhando a mulher? Ah, é verdade, cara. Não, não lembro, não lembro. Cara, na hora que eles estão desenhando, o cara aperta mais peito, mais peito, aí ele aumenta o peito, vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí o cara fala, não, e ele encolhe de novo. Só eu que tô vendo aquele filme, eu falo, não, não faz isso, na hora que ele encolhe os peitos dela. Aí fica os peitinhos pequenininhos, cara, eu fico revoltado com aquela parte do filme. Ai, ai, cara, que merda. É uma cena muito clássica, cara, do Mulher Nota Mil. E anos 80, era feitão, né, cara? Sim, sim. Quer dizer, agora voltou também, né? Não, teve uns comerciais, teve uns comerciais de nome dele que a gente vai comentar mais pra frente e o Laura vai gostar. Sim, peito grande nunca sai de moda. É isso aí. O engraçado é que o nome dela era pra ser Laura Cruz. Exato. Um nome meio latino, sabe? É, ela ia ser mexicana, né? É, mas isso aí ia pegar meio, o galera tem esse preconceito nos Estados Unidos e tal, aí pegaram e mudaram pra Lara Croft pra dar uma modernizada no estilo dela. Exato, porque como o público-alvo era Estados Unidos e Japão, no Japão até que ia pegar muito isso aí, né? Mas nos Estados Unidos o pessoal achando como é, né? Então... Ela não ia poder, se ela fosse mexicana, ela ia poder ser rica também, né? É isso aí. E existe uma história de que há uma Lara Croft na Inglaterra, que os caras, quando fizeram isso, eles falaram, não, vamos dar um nome em inglês, porque ela vai ser inglesa e tal. Eles pegaram uma lista telefônica lá de uma cidade da Inglaterra e ficaram procurando nomes parecidos com Laura Cruz. Olha, que interessante. E aí acharam a Lara Croft e colocaram. E tem uma pegada de nome de agente secreto, assim, né? Tipo, James Bond e tudo isso e tudo assim. É, é. Pode ser também, né? E dá essa ideia, né? De um agente secreto, mas não... É, porque aquele negócio do charme de ser, né, imponente, tocava, aquele negócio. Luta, faz tudo, né, cara? Ela foi meio que uma mistura de três personagens famosos aí, que foi o Batman, que o Bach falou, o Indiana Jones, que a gente citou aqui também, mais o James Bond. Ou seja, ela era intocável mesmo, ela era pra ser, assim, o... Ela foi criada pra ser a personagem feminina máxima, assim. Faltou um quarto personagem aí, que é a Dolly Parton, vocês não podem esquecer também. Mas tinha aquela questão também, de eles criarem um personagem que seria, tipo, assim, poderoso ao ver do público e tudo mais, que o pessoal pensaria que seria muita areia pro caminhão, só que depois que eles fizeram um up nos atributos dela, né, não deu muito certo também. É. Porque a Lara original era bem magrinha, né, com cabelo curto, usava um monte de arma, aí eles falaram que ela ficou um cara de nazista quando os caras fizeram o primeiro teste do jogo. Olha isso. E aí eles resolveram dar um grau pra ela ficar mais feminina e tal. Sim. Exato. E, inclusive, ela, assim, segundo o Toby que criou, ela era pra... Assim, o pessoal tem muita ideia hoje da Lara como uma heroína. Heroína, né. E ela foi criada como uma anti-heroína, ou até mesmo uma pegada de vilão, uma ladra, é. Porque, assim, ela era rica, milionária, e ela só queria, por diversão, pela sensação, gosto pela adrenalina, ela queria pegar essas relíquias do mundo e pegar pra ela, entendeu? E foda-se. E foda-se o mundo. É, exatamente. Se você tiver que matar o urso polar em extinção, se você tiver que matar o que for, foda-se. Matar o tiranossauro rex, cara. Quantos tinham pra ela matar? Só tinha um, e ela matou. Exatamente. O Indiana Jones, nos filmes, ele roubava pra levar pro museu. Isso, é. Ela não. Ela roubava pra guardar na casa dela, né, cara? É isso mesmo. É isso mesmo. E depois, com o passar do tempo, eles foram dando essa humanizada nela, até a gente pegar o ápice da humanização da Lara Croft, que é o mais novo. Que é o novo, né? Exatamente. Ela salvou o mundo por tabela, nesses últimos jogos aí, tipo, os primeiros jogos, né, também. Porque é que nem o Bach falou, ela, tipo, queria ir atrás do artefato, porque ela queria, realmente, né, pegar aquilo. Quem se metesse no caminho dela, ela metia bala. Exato. E teve, o enredo foi sendo modificado muitas vezes, né? É que o Mortal Kombat, que a gente falou lá no podcast, foi muita modificação. Então, a gente vai falando aqui, a partir do primeiro, quando a gente for passando, a gente vai dando uma corrigidinha em o que eles foram mexendo no enredo, né? Ele vai, tipo, meio que cair, só que ele não vai cair pra poder morrer. Ele vai se depender, ele vai te pendurar, ele vai fazer tudo sozinho pra você não morrer e tudo mais. Na Lara, não. Se você, tipo, corresse em direção a um buraco, você ia cair. Se você errasse o tempo de pulo, você ia se fuder também, porque esse negócio de tempo de pulo hoje no dia também não tem, porque os caras agarram sozinho nos lugares, a distância é absurda. Às vezes pulo sozinho, quase. Não, tem, eu acho que é o God of War, tem, eu não sei se é o God of War, tem algum jogo desses grandes, assim, que você morre quatro, cinco vezes, o cara fala assim, quer, aperta um botão aqui que você passa direto pro outro lado, entendeu? É. Não, não, o God of War, ele pergunta se você quer diminuir a dificuldade. É, aquilo me ofende muito, cara. Aquilo me agorra. É, tá te engano. Só que, o mesmo Batman, esses Arkham aí, se você sai correndo e cai no buraco, ele joga o gancho e segura pra você sozinho, né? Ele não morre, né, cara? Exatamente. Não tinha essa mamatinha, né, nos jogos antigos aí. Não, eu, da minha parte que eu tinha falado assim, eu terminei um, dois, três com detonado, tudo. Caralho. Apelão, apelão. Cara, eu joguei o Tomb Raider, o Tomb Raider, né, vamos falar direita aqui. Fala direita. É, eu não terminei, eu sou um herégeo mesmo, nunca pelei, não consegui. Então, na verdade, porque tinha jogos mais interessantes na época, eu larguei pra lá. Exatamente. Então, é, eu passei muita raiva, cara, com o Tomb Raider, porque realmente é um jogo muito difícil, e com relação aos controles, assim, você tem que jogar bastante pra você se adaptar. A campanha ali, cara, pra você zerar a primeira vez, você vai demorar demais, em torno de umas 12, 15 horas ali, depois que esse tempo dá uma reduzida, enquanto você já aprende a fazer tudo, né. E uma coisa interessante sobre a jogabilidade é, dá pra transpor bastante, quem jogou Prince of Persia, o primeirão lá de computador, é, acho que consegue sentir um pouco o drama, assim, ele é um jogo de plataforma bem difícil de você conseguir dar o tempo do pulo, esse tipo de coisa, é mais ou menos aquilo, só que com mais movimentos e no mundo 3D, então você imagina a dificuldade pra ele controlar, né. Eu tive um problema, agora eu vou confessar pra vocês aqui, eu joguei pouquíssimo os Tomb Raider na época do Playstation 1, só vim jogar agora no 3D, por quê? Como eu sou retrô, eu adoro jogos antigos, então eu senti uma barreira incrível nos jogos em 3D. Onde, né, relíquias, e você tinha, e era plataforma, né, no tempo certo. E chamam de jogos de aventura 3D com elementos de plataforma, né. Difícil pra caramba. Difícil pra caramba. Mas assim, falando do enredo rapidinho do 1, só pra gente também não parar muito nele, basicamente a história da Lara no 1 é a seguinte, ela tinha 21 anos quando ela fez uma viagem de avião, o avião dela caiu numa região meio inóspita ali, ela sobreviveu, e aí ela pegou esse gosto por adrenalina e começou a lançar livros sobre as aventuras que ela começou a fazer, e ela começou a ganhar dinheiro com esses livros, ela já vinha de uma família de aristocratas, e ainda passou a ser uma pessoa que começou a vender livros sobre suas experiências e tal, então era essa Lara Croft que descobriu a aventura com 21 anos. Mas isso já foi falado no primeiro jogo, não? Tinha textos falando isso? É revelado no primeiro jogo, ela cai nas montanhas do Himalaia. Ah, então eles meio que seguiram nesse jogo novo, eles seguiram a origem dela. Quase um remake, né? Isso é tipo, contando mais ou menos como ela se tornou a aventureira que a gente conhece, entendeu? Sim, mesmo. Aí tipo, seguindo um pouco mais a história do jogo, ela é contratada pela Natla Tecnologias, né, que é comandada pela Jaqueline Natla, pra buscar um artefato chamado Sion, é isso não é isso, Bac? É, e ela vai não por causa do dinheiro, porque ela é rica, ela vai porque ela quer um negócio pra ela, né, então por isso que ela foi contratada, mas ela não ia pegar a peça e dar pra quem contratou, ela é roubada, a mulher contratou também. Isso, ela queria pra ela. Só que na verdade, o nome original do primeiro jogo é o Sion de Atlanta, né, Tomb Raider, o Sion de Atlanta. Isso, isso, exatamente. Exatamente, ela aceita mais pela aventura mesmo, bom, ela já era rica, né, mas só que essa Jaqueline Natla também não era boa bisca, né? E basicamente tem dois inimigos lá que você enfrenta, o Larson, que é um cara que é um ex-fuzileiro naval, que é meio um bundão ali, e tem o Pierre, que é um cara tipo a Lara, só que mais sacana, porque além de ele pegar as coisas pra ele, ele revende, ele pega e falsifica e vende, e aí ele é um cara que apareceu toda hora pra te atazanar, metia a bala em você e saia correndo, e não tinha como matar ele, sabe? É, e mais um número de curiosidade comparando também, esse jogo ela mata seis pessoas, né, que também é o número de pessoas que fez o jogo. E um monte de animal. É, e muitos e muitos animais. É, isso que eu ia falar agora, cara, porque você mata em sua maioria no Tomb 1 só animal e o Ibama deve estar gritando muito só. E no jogo novo você pode matar mais de 300 pessoas se você quiser fazer a campanha completa, né, com 100% do game. Ah, meu amigo. Ela evoluiu bastante, né? No jogo novo, eu adoro dar flechada na cabeça do bobo. Sensacional, cara. Ó, me diz uma coisa, vamos dar um mini spoilers aqui, digamos assim, né? Sim. No primeiro jogo já tinha, como você pode dizer, já era um mundo meio fantasioso, tipo, vocês jogaram o Uncharted 1. Sim. Não sei. Não. O Drake's Deception lá. O que é fantasioso, Lê? Como fantasioso? Tipo, eu vou dar um spoiler do Uncharted 1, posso? Pode, pode. Você tá jogando Uncharted 1, não sei o que, matando um monte de gente, de repente no final, quase no final, você descobre que tem uns zumbis, uns monstros, umas coisas assim, que não seria real, do mundo real, você entendeu? Ah, sim. Ah, tá. Eu acho que... Ela também tem... Sempre teve esses elementos. Elementos que não existem, né? Tinha um tiranossauro no jogo. Tinha um tiranossauro. Não, tinha lobo, tinha zumbi, tinha pó de bicho, não tinha? Até que no Tomb Raider 1, não tinha tanto. Aí depois, nos próximos Tomb Raiders aí, que eles inseriram o dinossauro e o caralho A4. Então, mas zumbizinho já tinha zumbizinho, não tinha? Não. São menores, assim. Mas tinha um tiranossauro no primeiro, não tinha? No primeiro? Acho que não. Acho que ela se sustentava mais animais mesmo. Eu lembro de um tiranossauro, mas eu não lembro se era um, dois ou três, mas... Ah. Eu acho que era no 2, cara. A partir do 2. Porque a partir do 2, o Toby lá, que é o criador, ele saiu. Então, a merda esmeralhou tudo, né? Pra variar, o FGCast trazendo informações precisas pra você. É, exatamente. É isso aí. O 1, ele é muito mais centrado na exploração de catacumbas. Tanto é que é Tomb Raider, né? Porque ela é uma ladra de tumbas, né? Exato. E vale dizer, você comentou do Tomb... Não tem nem uma múmia viva, assim, não. Não tem nem uma múmia que sai atrás dela, alguma coisa assim. Ninguém aqui avançou no jogo pra responder isso, né? Tudo banda de nubes aqui. Beleza. E vale, você falou que o Toby saiu. Vale dizer que um dos motivos da saída dele foi que o pessoal tava exigindo que ele fizesse um patch pra ela ficar pelada no jogo, né? Caramba, é. Porque todo jogo, a galera exigindo, os fãs pedindo. Pelo amor de Deus, tem que ter uma coisa pra ficar pelada. E o cara se recusou, se recusou. Mas os nerds não fizeram no computador aí? Sei lá. Aí os caras fazem ilegalmente, né? É, no computador. Os caras queriam que o criador fizesse, né? Cara, esse povo ficou tão fissurado um pouco mais pra frente nos jogos que Lara Croft virou uma mina de dinheiro. Não só pelos jogos, mas também pelo sexy appeal dela nos games. Tinha até esse ensaio sensual da Lara Croft 3D, cara. Uma dúvida. É Eidos, né? A produtora é isso? É, a distribuidora. É, a distribuidora. Porque quem desenvolveu foi a Core Design. É. É o jogo principal dela, né? Dessa empresa, né? A Eidos tinha isso, a Core Design que fazia isso, e a Crystal Dynamics fazia o Soul River na época, que era foda. Isso, isso. Mas até hoje, acho que ela era a Croft que dá dinheiro pra ela. Não sei se ela lançou outro jogo mais foda. É, a Eidos faliu e foi comprada pela Square Enix, né? Daí agora é a Square Enix que cuida disso. E aí demitiram o cara, e mesmo assim nunca saiu nada mais apelativo em relação à Lara, né? Na verdade, ele que saiu, né? Ele voltou no novo depois. O que vocês acham disso em relação a games, esse tabu? Você fala de... De nu, nu, essas coisas. Porque filme, claro, tem vários gêneros, né? Tem a... Você tem lá a idade pra jogar, pra ver cada filme. Jogo, tem jogo de 18 anos. Você vai... Se você jogar um... GTA. É, um GTA, aquilo é absurdo, a quantidade de violência que tem naquele jogo, entendeu? Sim, até botaria também. Isso, a censura é de 18 anos. Tem algum, um pouco de sexo nesse GTA novo, Mas sempre foi um tabu nos games isso, né, cara? É, no Goja Fior tem uns peitão gostoso também, né? É, mas uma coisa assim, uma coisa é o tabu de não mostrar o nu numa cena em que teria um no outro. A coisa é você jogar com a mulher explorando a muralha da China pelada, cara. Isso não faz sentido nenhum, né? É, verdade. Depende pra quê, né? Se tá dentro do contexto ali, beleza, né? Mas, porra, agora você vai andar com a mulher no muralha da China pelada, velho. Andar não, andar não. Só o Titar. Só o Titar. É verdade. Já tá quente o chão, né? Ela tem que pular o tempo todo. Apenas um ano depois, em 1997, saiu Tomb Raider 2. Eita, porra. Aí, equipe de 12 pessoas. Já era maior, já. Aumentaram 6. Tudo homem, tudo homem. Tudo pro inteiro. Tudo pro banheiro. Esse saiu também pro Play 1 ainda e pra PC. Aí já não saiu pro Saturno e não saiu pro NGage. Exato. É, coitado do NGage. Já tinham falido, já, né? Esse jogo ganhou prêmio pra caramba, né? Ele foi jogo do ano e várias premiações e tudo mais. É, porque ele assustou o público porque foi um período de um ano em que você teve muita melhoria, tanto gráfica quanto de jogabilidade, né? É, jogabilidade eles manteram boa parte do que tinha, só que eles aprimoraram um pouco mais, era aquela polida do game, vamos dizer assim. E adicionaram alguns recursos novos, né? É, e ambientes abertos, né? Ambientes externos. Sim, ambientes abertos. Cenários mais claros, não tão cinzentos, igual o primeiro era. E a melhor de todas, a adição de ter um mordomo na casa dela pra poder trancar ele no freezer. É, exatamente. Não, e uma curiosidade interessante que o Mal vai adorar. A Lara podia mudar de roupa nisso. Ela mudava, obrigatoriamente, em alguns cenários, né? Exatamente. Mas é só a flor da roupa, sim. É, mas é entre mudar de roupa, não aparecia ela mudando de roupa, aparecia ela com a roupa mudada. Exatamente, de repente um pet oculto lá que mostrava, não sei. É. Eu não joguei muito 2, não, gente. Eu comprei, assim, eu tenho ele no meu Play 1 até hoje, eu tenho o CD aqui. Mas é aquilo que o Lê falou, cara. Na época da pirataria tinha tantas opções, né, cara? E o jogo começou o que eu mais joguei, eu gostei mais, assim. E no 2, né, cara? E no 2, assim, depois de o Ibama tanto gritando eles matarem animal, eles matam mais humanos nesses 2 do que animais dessas vezes. Gosto, gosto. Né? Mas todos os animais eram malvados, né? Lobo, urso, todo... não eram animais que estavam quietinhos, assim, né? É. Morceguinho passou voando ou levou bala, você acha justo isso? Não. Mas aqui, tinha um pequeno detalhe também, acho que é no 3, eles adicionaram macaco, cara. É o 3, aí. É o 3, aí era sacanagem mesmo. Pô, aí era sacanagem, velho. Os macacos, quem tem a ver com isso? Não, tá certo, só o macaco é sacanagem, os outros podem morrer. No 2 já tinha bem essa pegada fantasiosa, ô Leandro, que você citou, né? A história trazia isso, porque tinha uma adaga do imperador da China lá, que a pessoa que colocasse essa adaga no próprio coração, cravasse, ela se transformava em dragão, um dragão, alguma coisa assim, dragão chinês, né? É, exatamente. E aí essa adaga tava com risco de cair em mãos erradas, que era na mão de um outro cara que tava querendo pegar um italiano lá. É o Marco Bartoli. Isso, isso. Eita. E aí a Lara acaba concorrendo com ele pra roubar esse artefato e nisso ela acaba salvando o mundo, porque ele queria usar pra ele virar um dragão. Ela queria pôr na coleção dela, né? Então era diferente. Ela salvou o acaso o mundo, né? Só por isso que eu falei nisso, que ela salva o mundo por tabela ali. Isso, por isso que nesse momento ela ainda não é uma heroína, né? Ela é uma anti-heroína. E nesse jogo também tem um subtítulo que é esse, né? A Adaga de Xan. Tomb Raider 2, A Adaga de Xan. Não, isso aí eu consigo acrescentar uma informação que esse Marco Bartoli era líder de uma seita chamada Fiamanera. Olha só. Mas isso você só sabe porque você fica lendo todos aqueles diários, aquelas coisas que a frase não joga. É, não, sim, claro. Porque você pode jogar direto, cara. Ixi, você não vê nada disso, cara. Você não vê nada disso, né? Na época eu tava um pouco me fudendo pra isso. É, pula, segura e atira. Pula, empurra a pedra pra lá, sobe ali e vamos que vamos. É, exatamente. Mas uma coisa que chamava atenção era o rabo de cavalo dela, né? Essa aí ela fez o rabo de cavalo de trança, né? Que não tinha no primeiro. Sim. E nesse caso balançava com uma fluidez, cara, que você não vê hoje alguns jogos ainda. Era impressionante, cara. Se você pegar o cabelo da... É a Jill, Caio? Do Revelations. Não balança fluido igual o da Lara. Ah, mas que nem aquele espeito daquele King of Fights. Qual é aquela luta da Mai? É. Dead or Alive, Dead or Alive. Não, King of Fights. A Mai, quando ela dá aquela... Quando ela ganha, aquela balançada de seios, aquilo ali é sensacional. Ah, eu vou ter que parar de gravar pra ir jogar aqui. Não, vamos focar aqui. Agora você fica falando de ver o rabo dela balançando, eu via, mas eu nunca olhei pro cabelo dela, cara. É, porque o pessoal comentou, um dos comentários também foi isso, que como é um jogo em terceira pessoa, você vai passar a maior parte do tempo olhando pra bunda do seu personagem, né? Que ele vai estar sempre ali na frente. É muito melhor você ter uma mulher em tela do que um cara, né? Já que tem que passar por isso. Exato. Exatamente. Bom, seguindo o padrão FIFA e Pro Evolution Soccer, um ano depois, outro jogo, Tomb Raider 3, em 1998. Aí começou o declínio. E aí ele já não tem subtítulo, é Aventura de Lara Croft, que o tema foi Lara. Pra Play 1 também não. Play 1 e pra PC também. E PC, Play 1 e PC. Esse Tomb Raider 3, no subtítulo, deveria ser Matando Macacos. Não tem sentido nenhum essa porra. Não, esse jogo é o seguinte, pra mim ele faz parte de uma trilogia legal, que ficou 1, 2 e 3, mas em termos do game ele foi considerado uma sequência preguiçosa, porque ele manteve a fórmula, manteve a inguina e gráfica, manteve quase tudo igual, entendeu? Sim. Pouca inovação. É como se fossem umas fases a mais, né? Aí, tipo, ele puxou um pouquinho do que a gente viu no primeiro jogo também, que a Lara é contratada nesse jogo por um tal de doutor Willier, não é o nome do cara, que ele é dono de uma empresa de mineração e perfuração, aí vão poder buscar um artefato. Depois procura no YouTube. Com certeza, com certeza. O link vai estar aqui no post. Agora, você falou de quadrinhos, eu tenho a informação que em 98, nos Estados Unidos, o quadrinho mais vendido daquele ano, nos Estados Unidos, considerando todos os quadrinhos, foi o do Tomb Raider. Pra vocês terem uma ideia do fenômeno que estava isso na época. Calma aí, a gente já tinha Capitão América? Tinha Capitão América desde os anos 40, né? Deixa eu explicar o contexto nessa época, cara. Essa época, essa final da década de 90, foi uma era das trevas pros quadrinhos da Marvel e da DC. Foi a época que teve o Homem-Aranha com vários clones, teve o Superman que se dividiu em dois. Era um negócio bizarro. Então, quem cresceu nessa época foi a Image e a Top Gun. Aí você teve o Spawn crescendo com força. Aí você teve a Lara Croft fazendo crossover com It Blade, Darkness, um monte de gente aí. Exato. Você põe uma foto do Superman, um desenho bem sexy na capa da Lara, entendeu? É bem fácil você explicar a quantidade de vendas e sucesso da Lara, né? Comparação com o Capitão América e o Homem-Aranha que estavam em declínio. Aí, cara, eles não tinham peito, eles não tinham peitos, cara. Pronto. Justo, justo. E ficava com a cueca por cima da roupa, né? Exato, entendeu? Era tosco isso. Não, mas devia ter também algumas heroínas também, não tinha? É, Mulher Maravilha, mas... Tinha. Mas ela penou junto, né? E a própria Witchblade da Top Calm, que era outra heroína com atelo sexual enorme, então você tinha aquele crossover das duas, né? Não, mas pelo amor de Deus, né, gente? Uma Mulher Maravilha fica usando aquele laço da verdade, discutindo relação com o bandido. Não, não fala mal da Mulher Maravilha, Caio. Ah, discutindo relação com o bandido, não importa. Ela podia me amarrar com aquele laço quando ela quisesse. Bom, mas vamos lá. 99 agora, André? Chegou a hora de você ser feliz. Saiu pra Dreamcast. Sim. Além de Playstation e PC. Ou seja, o único que vai poder falar no Brasil sobre esse jogo, no Dreamcast, é você. Que você comprou o Dreamcast no Brasil. O The Last Revelation é a sensação, cara, que você tinha hoje em dia de pegar um jogo que saiu pro Wii e pro Playstation 3. Era a sensação de você jogar esse Tomb Raider no Dreamcast em relação ao Playstation 1, sabe? Era o mesmo gameplay ainda que... Continuou o gameplay, mas aí foi o The Last Revelation. Esse aí, eles quiseram contar, recontar a origem da Lara. Então, lembra que eu falei que era com 21 anos ela tinha caído lá no avião? Aí começou a mudar a história. Essa história é diferente. Ela tem 16 anos de idade. Ela fica fascinada por isso. Aí não pode. Aí você vai ver a treta que é esse jogo, cara. Seis anos ela já tinha peitão? Tinha. Ah, não pode. Hormones, hormones. Adoro muito suco de soja, cara. Depois tem que mostrar pro Malopar uma fotinha dela sentada, acho que no UF, alguma coisa assim, né? Uma arte que eles fizeram desse game na série. Não, não, não. A 16 anos eu não quero ver, não, cara. Não quero ver, não. Mas deixa eu explicar. Tá, mas só te interrompendo rapidinho, André. Você falou origem. E vale lembrar que aí tava voltando um pouco a origem, porque a origem mesmo foi na Sega, né? O Tomb Raider, no começo, ele não ia sair pra Playstation, que a Sony não queria, não gostou da ideia do jogo. E eles começaram a desenvolver apenas pro Saturn, ele ia sair só pro Sega Saturn. Nossa, caralho. Ia ser exclusivo. Aí a Sony começou a ver, depois que eles começaram a desenvolver o jogo, eles voltaram na Sony, mostraram alguma coisa e conseguiram encaixar no Playstation. Puta, sorte que eles fizeram isso, cara. É, senão a gente não estaria nem aqui gravando isso. É, só não ia morrer a franquia por causa do PC, tá indo. Bom, The Last Revelation. The Last Revelation, a Lara tem, na época, 16 anos e ela tá fascinada por arqueologia. E ela é filha de um aristocrata, continua da mesma história, mais ou menos. Ela é uma merda. É, é uma merda. Só que ela fica insistindo pro pai dela, pai, eu quero ser arqueóloga, quero ser arqueóloga. Mimadinha. Mimada, né? Compra uma pirâmide pra mim, papai. É mais ou menos isso. E ela descobre que tá tendo a expedição lá, de um arqueólogo famoso. É o Werner Von Krooy, bacão. Esse aí, esse aí. Cara, cada vez que você chama ele de bacão, eu penso que vocês tão brigando babacão. É mais ou menos isso. Ah, é costume, cara. É uma exposição lá no Camboja, né, Bac? É, é o babacaio e o babaca. É, o babacão e o babacaio, exato. E daí ela consegue encher o saco do arqueólogo pra ir lá nessa expedição. E aí ela começa... Só que ela já chega com 16 anos toda fodona lá fazendo as coisas. Então, uma patricinha mimada normalmente não queria essa agilidade. Cara, esse pai dela, mas é falta de dar porrada na menina, velho. É, exatamente. Era falta de cinta cantando como diz o Bach. Exatamente. Pode descer a cacete nela, cara. E o que fez o nosso querido, né, criador do Tomb Raider ficar mais puto ainda, estando fora da franquia já mais cedo e ficou completamente transtornado, foi que colocaram agora a Lara pra ela conseguir andar em lugares abaixados. Ela ficava de quatro. Exato. Com 16 anos. Com a câmera na bunda dela. Que coisa de japonês envolvido na história aí, hein? Deve ter. Ah, não sei, cara. Eles queriam que ela fosse como, de cócora? Como que ela ia passar umas coisas abaixadas? Não, igual você faz no excesso. Não precisava ser só em lugares abaixados, Leandro. Ela podia andar isso no meio da floresta, ainda não. O jeito que, a hora que o jogador quisesse isso, pegou pesado com a personagem. Mas mantiveram isso depois no Caio. Eu nunca terminei um, nem quero terminar. Eu não tenho saco. Eu joguei um ou outro e já tô cansado que todo ano tem a pó de um Assassin's Creed. Ô Leandro, porra, você tava comprando uma brinca comigo aqui, cara. Caralho. Mas, porra, você tá criando assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Chronicles meio que enterrou a franquia, porque não teve jogo no ano seguinte. Só que, em 2001, em vez de sair jogo, nós tivemos o primeiro filme da Lara Croft. É verdade, com a Angelina Jolie interpretando a heroína. Aliás, podem reclamar da Jolie hoje, que ela tá esquisita. Não, foi a melhor Lara Croft que podia ter escolhido. Ela nasceu pro papel. Na época, todo mundo dizia que não podia ser melhor, entendeu? Cara, não, peraí, peraí. Ela nasceu pro papel porque ela tinha peitão e tinha lá a carnuda. Por isso, porque ela era uma delícia, igual a Lara. Mas o pessoal reclamou. Porra, a Lara é inglesa e a angestrutura é americana e tal. Havar, Havar. E desde quando o peito tem nacionalidade, cara. É, exatamente. Sem falar que, no caso da Angelina Jolie, né, é dito que os peitos dela ali são árbitros separados da atuação dela ali, né? Atuaram bem, né? É, exatamente. Esse movimento com leveias e tal. Não, mas e o filme é bacana. Cara, quando o pessoal fala de filme baseado em game, cara, os filmes bacanas que o pessoal relembra é o Mortal Kombat. Sim, sim. E o da Lara Croft, cara. O Silent Hill, o primeiro. O Silent Hill também, né? E Tommy Hyder, ele é assim, não fede nem cheira, né? Cara, eu, assim, eu gostei da opção da Angelina Jolie pro papel da Lara. Realmente, ela realmente, tipo, encarna o personagem. Se ela se parece, né? Vão colocar essa forma. Mas o filme é... Roteirinho. Sem graça, né? Filme de ação genérico. Sabe o que eu comparo? Aquela cena dela descendo nas cortinas lá, na lei... Não, é nem assim que ela treina contra um robô, né? Que parece um transformador. Cara, mas é exatamente o personagem, é a menininha mimada filho do papai, cara. É um filme genérico só pra mostrar a mulher pulando dando cambalhota, mas é isso que a gente queria ver. Eu vi no cinema e eu gostei do filme. Olhando agora assim, eu acho que ele acabou interferindo um pouco nos games, porque não só na Lara que acabou ganhando cada vez mais um rosto mais parecido com o da Angelina conforme foi melhorando, né? Sim, sim. Mas também outras coisas, como por exemplo, lá nesses filmes já mostrava ela com uma equipe, né? Na casa, tinha o carinha que cuidava o hacker ali, que cuidava do robô e tal. Isso aí depois foi incorporado lá na frente. Até então ela era sozinha nos games. É que em filme não funciona, né? Essa solidão. Aí os caras tem que montar uma equipezinha. No filme não tem como ela fazer tudo sozinha, né? É, tem que ter o engraçadinho, o alívio cômico, o negão, a amiga, tem que ter tudo isso. Então eles passaram mais pra frente, eles puxaram essa ideia pros jogos e funcionou bem. É, no segundo filme da Lara Croft mesmo aí, com a Angelina Jolie, a origem, né? Tem o Gerard Butler, cara. Esse segundo filme foi... O primeiro fez dinheiro, tanto que saiu o segundo em 2003, né? Sim, sim. Que é o verso da vida, um negócio assim, né? A origem da vida. É, The Cred of Life, em inglês, é a origem da vida, né? É isso. E esse já tomou porrada de tudo que é lado, esse filme, né? Esse aí já foi... É, e foi mais legal, né? Não sei. É, eu acho que na época a internet já tava mais forte, aí teve mais mimimi, né, cara? É, chegando, mimimi chegando, é. É. Na aventura, mais do mesmo. A Lara no cinema foi enterrada pelo mimimi. E eu posso apostar que é isso que vai acontecer com o coitado do Drake na hora que lançarem o filme do... E não foi nesse origem da vida aí que eles tiraram os mamilos da Lara Croft? Do cartaz lá, do... Ah, é, Demi? Foi, teve. Acho que deu polêmica, né? Eu lembro do cartaz, ela com o macacãozinho prateado, colado. É, tava furando o negócio lá, eles falaram, não, esse tempo tá demais, vamos dar uma foto, dá uma photoshopada aí, vamos tirar esse mamilo daqui. Apagar mamilo digitalmente, cara, isso aí devia ser crime inafiaçado. É, de onde, né? É, com certeza. Bom, nesse mesmo ano saiu... Mal não curtiu isso. Nesse mesmo ano, o filme não foi bem, mas voltamos aos games, né? Saiu The Angel of Darkness, agora já pro Play 2, né? Isso. Antes disso, teve uma versão pra Game Boy Advance, em 2002. Ah, meu Deus. Que foi um jogo simplesinho, pra Game Boy Advance, ninguém se importou. Não era em 3D, era plataforma. Era isométrico, era isométrico, era aquele 3D de mentira, assim. Ah, tá. Rapidão, só uma observação rápida aqui, perguntando pro Mal novamente, se o Mal não curtiu de me tirarem os mamilos da Lara Croft, do cartaz lá, né? Você não curtiu também, quando eles tiveram que diminuir lá o volume na cueca do Brandon Rolfe, do filme do Superman? O meu mailing, o meu mailing só chega o outro, a primeira notícia, a segunda cai no filtro antes, vai, entendeu? Caralho, velho. O filtro, o filtro do Mal no e-mail dele, deve tá lá escrito assim, peitos, aí tem que aparecer tudo. Eu tenho aquele Google News, que você configura algumas palavras e tudo que é notícia com aquelas palavras, chega pra você, entendeu? Boobes, peitos. Boobes. Diariamente eu fico sabendo das novidades mundiais. Mas a respeito de Mamilos e Céus. Bom, agora a gente já sabe, Caio, agora a gente põe uma notícia do Meia Luz, Carve Boobes e bota uma giromba lá pra aparecer pra ele lá. Exatamente. Bom, e aí? Angel of Darkness 2003 pra Play 2. A grande diferença foram os gráficos, né? Porque a gente não tinha Dreamcast, tá? Sim, sim. Sim, sim. Não, mas mudou mesmo. O Dreamcast foi só uma lapidadinha, foi só remasterizado, mas nada demais. O grande salto foi o Sand of Darkness. Eu lembro do lance que ela acendia uma velinha e aí tinha a luz da vela. É. Tem todo um enredo de assassinato. É. Mas o jogo é ruim. Tirando o lance dela subir e descer a escada, como a gente tava falando, que nesse caso a câmera se posiciona, como se o cameraman estivesse seguindo ela na escada. Exatamente, com a câmera enfiada na bunda dela. Aham. E aí o pessoal usou muito isso, a calça jeans, bumbum redondinho, com os gráficos do Play 2, mas o jogo era muito travado. É, eles... Qual que foi o grande problema aí? A Eidos, ela falou assim, agora o negócio tá afundando, tá afundando, vamos aproveitar o hype do PlayStation 2 e fazer um troço, né, que vai de novo explodir. Tá a Tomb Raider. Só que eles chegaram pra Core, que era quem desenvolvia, e falaram, agora vocês façam um jogo foda, e façam rápido, e façam sem dinheiro, seus filhos da puta, e não deram dinheiro pra buscar. E o interessante nisso aí, né, Bacão, que você tá falando aí, negócio da Eidos, que eles deram aquela deschavada, assim, deram uma afastada, assim, a culpa de tudo que caiu em cima da Core Design, cara. Depois a Core se fodeu, né, mas nesse momento... Mas eles tinham que aprovar de se lançar o game, não tem? Os caras da Eidos. Não, mas eles cobraram... Então, o que eles fizeram? Eles cobraram mais do que a Core podia entregar com o orçamento que eles pagaram, foi criada uma alta expectativa, eles mudaram o gênero pra um gênero mais de terror, ambiente muito mais urbano, a música ficou fantástica, era orquestrado, os caras começaram bem com o negócio e tal, só que o jogo ficou muito bug, cara. Muito bugado, cara. Mas mudaram pra terror por causa já do Survivor Horror, que já estavam bombando na época, e era modinha, então vamos ter que botar Lara Croft com zumbis? É, cara, isso aí geralmente é isso, tem uma reunião da diretoria, os caras falam põem isso que eu quero, põem isso aqui que eu quero, põem isso, e os caras fazem aquela mistureba e saem. E a história desse Lara Croft, esse Age of Darkness, cara, ela tinha potencial, cara, se não fosse essa quantidade infinita de bugs que o jogo trouxe, porque ele trata de um assassinato, né, que o mentor da Lara, o Werner Von Croy, ele morre, né, e tipo a Lara tem um conflito mais sinistro lá com um alquimista chamado Eckhardt, eu acho o nome dele, não é isso, Bart? Então, eu não lembro o nome, eu lembro que o que acontece é que esse cara morre, o mentor dela, e ela é acusada pela morte, e ela tem uns lapsos de memória, então tem hora que ela mesma passa a pensar, será que eu fui eu que matei, será que não fui, e ela fugiu da polícia, então foi um negócio legal, cara. Não é só uma caça ao tesouro, já tem uma história elaborada, né, é bem legal a história, só... Deu uma crescida, cara. É. Mas é isso, cara, não era como Assassin's Creed, né, cara, que pode lançar o jogo todo bugado, depois você baixa os patches e... É, exatamente, exatamente. Na época, saiu o DVD, já era, cara, você comprou o jogo é aquilo, né. E depois você criou uma puta expectativa, né, e a galera entregou uma coisa diferente, aí o que aconteceu? Aí a Idus falou o seguinte, não é culpa nossa, é culpa da Core, que é uma empresa merda que a gente contratou e tá desenvolvendo. Mas eles aprovaram, eles podiam ter barrado e não lançado o jogo, né. Não, mas eles foram safos, cara, pra poder jogar a culpa em cima da Core Design e, tipo, tirar o deles fora, entendeu? É o conceito básico de chefe, se deu merda, não foi o que aproveitou. Foi estagiário aí, ó, estagiário. Aí eles chutaram a bunda da Core, né, e contrataram a Crystal Dynamics, né. Exato. Só que nisso foi um gap de três anos sem termos novos jogos da Lava 4. Então, mas foi esse jogo que valiu a Idus, praticamente, então... Ainda não. É. Bom, 2006, voltou Tomb Raider e aí voltou com força, voltou pra nove consoles, nada mais, nada menos nove consoles. É, nova geração e tudo inclusive. Esse jogo saiu... Tem nove consoles, né. Portátil... Eles saíram pra Playstation 2, PSP, Xbox, PC, Nintendo DS, GameCube, Game Boy Advance. E depois ainda saiu pra Xbox 360 e Playstation 3, porque eles lançaram o Tomb Raider Trilogy, né, que tem o cinema. Sim, sim. Eles pegaram a transição, né, da sexta pra sétima geração. E eu devo confessar pra vocês que esse jogo eu achei outra bomba também. É, aí eles contrataram, na verdade eles só transferiram, né. A Crystal Dynamics, que já era também subsidiária da Idus, que fazia o Soul River, e puseram pra fazer um... tentar resgatar a Lara, né. Sim. É esse que você vê de cima ou não? Não é esse que você vê de cima? Não, 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 não. Esse jogo é... foi mais ou menos a mesma coisa. Eu joguei ele no PSP, tá. Eu tinha muita dificuldade com a porra dos controles do jogo. Saltar... Até hoje, né. É, saltar em plataforma no PSG com aquele analógicozinho pequenininho. Apoiei pra caralho do jogo e acabei encostando ele também. É, aí nesse aí já tinha... Eles quis fizeram, eles quiseram resgatar. Como o Angel of Darkness tinha aquela pegada urbana e tal, eles fizeram um mundo de novo vivo, né, um mundo, assim, externo, ambientes exuberantes e tudo mais. Sim. Diminuíram a quantidade de tempo de jogo pra conseguir focar mais no enredo um pouquinho melhor, campanha mais sólida e tal. E refizeram de novo, mudaram o enredo. Então agora não era mais a Lara com 16 anos que queria ser arqueóloga e tal, que foi aquela história do Last Revelations. Eles voltaram, né, Bacão, aquela história do primeiro... Eles refizeram a origem dela, falaram que a Lara, com 9 anos de idade, viajou com a mãe, o avião delas cai, as duas sobreviveram e encontraram um templo onde tinha a famosa espada Excalibur. E aí a mãe encosta nessa espada e ela simplesmente desaparece. Como se fosse um portal ali. Isso, e aí a Lara sobrevive sozinha, volta, o pai dela encontra ela e ela conta isso pro pai. O pai era rico, mas já era arqueólogo, daí nessa linha de história. E os dois ficaram viajando em busca da mãe e a Lara foi aprendendo a se tornar uma arqueóloga. Quando ela fez 18 anos, o pai morreu e ela ficou sozinha sendo orientada pelo mordomo. Exatamente. E na história desse jogo também do Legend, ela descobre por meio de uma inimiga dela chamada Amanda. Que era amiga de faculdade dela, mas elas tretaram, né? Reval, Reval. Que a mãe dela foi levada pra lendária ilha de Avalon. Avalon, né? Criando, assim, a base do contexto do próximo jogo, que seria aquele Underworld, né? Isso. Na verdade, foi o aniversário, né? Ah, sim, mas assim, o próximo foi na sequência cronológica da história. Na sequência cronológica, exatamente. O que que acontece? No Legend, eles tentaram resgatar as origens do primeiro jogo. E não virou de novo. Então o que que eles fizeram? Eles fizeram o aniversário, que é o primeiro jogo. Então, mas ganhou o fôlego novo, viu? Assim, em termos de venda, voltou a ser mais ou menos o que era o 4 ali. Não, e foi esse jogo que me pegou de volta. O que me trouxe de volta pra franquia foi o Aniversário, que eu também joguei no PSP. Só que esse eu gostei pra caramba do jogo, cara. Avancei bem no jogo. Claro, não acabei, porque... Duas fases, né? É, eu não sou de acabar o jogo, né? Mas eu avancei bastante esse jogo. Eu lembro que eu joguei muito, muito, muito o Aniversário no PSP. E tinha aquela sensação dos primeiros jogos, né? Do primeiro, mais especificamente. Sim, sim. Ele era o remake do primeiro, só que não aquele remake exato, aquela remasterização exata. Ele pegou muitas ideias do primeiro, muitos locais, deu uma modificada, tanto pela questão de jogabilidade, quanto pra se adaptar a esse novo enredo que eles tinham modificado, criado, né? E adicionaram o Bullet Time lá, que é a câmera lenta famosa do Hitman, né? É, exatamente. Isso ficou boa. Jogaram o Max Payne e colocaram lá. Bom, ainda em 2007, saiu um joguinho que tá aqui na cronologia oficial, que chama Tomb Rider The Action Adventure. Puta, esse eu nem ouvi falar, cara. Eu também nunca ouvi falar. E aí, o nome do console que tá aqui é DVD. Agora, não é filme, é game. Agora, vai saber que porra é essa. Será que não é uma animação, não, cara? É, deve ser uma animação, cara. Tipo, tá na lista de games, cara. Ah, bom, não sei. Diz que é uma versão resumida do jogo Tomb Raider End of Darkness pra DVD player. Você fica assim, você quer... Pra cima pra baixo, pra cima pra baixo. Então, às vezes fizeram igual fizeram com Dragon's Lair pra DVD, teve alguma coisa assim. É, exatamente. Você aperta o botão pra escolher que lado você quer ir, né? Sei lá. A gente deve estar falando merda aqui. Então, vamos pro próximo. 2008 Underworld. Tomb Raider Underworld. Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360. Exatamente. Nintendo Wii, que ninguém se importa. E Nintendo DS. Uma participação especial de Chris Hemsworth aí, o Thor. Esse eu joguei, hein? Esse eu joguei... Joguei bastante. Até a fase submetida. Esse foi o último, né? Esse foi o último. Esse foi o último. Antes deles fazerem o reboot, né? Do jogo, da série. Esse foi o último que eu joguei também. Muito bom. Legal. Gostei. Ele foi projetado pra ser o mais... Importante da série. O maior, né? O mais... Sei lá. Magnitude maior, né? Sim. Ela lutava com tubarões e escambau, né? Era divertido o jogo. Mas assim, não foi o suficiente pra... Pra bombar, né? Como eles estavam querendo. Mas o mal gostou. Porque começa ela no iate com o maior, né? É. Exatamente. É aquele negócio, né? E aquele negócio, né? A Lara vai... Cavado, viu? Ele é cavadinho o maior. O enredozinho aqui fala que a Lara vai tentar encontrar o martelo aí do Thor, né? Que eles dizem que esmaga vales e montanhas. Pra poder ver se ela encontra respostas sobre a paradeira da mãe dela. Ela quer pistas, né? Ela tá procurando o Avalon, né? É pistas. E ela continua com a maneira de matar bicho pra cacete. Exatamente. Ela quer achar Avalon e vai dar uma quebrada lá nas guardas, hein? Aí a gente já tinha 32 mil polígonos aí. É. O que eu mais aprendi nesse jogo é que ela pode ser inglesa, mas a depilação é brasileira. Isso é fato. Aí, Mau, você digita aí, então, Alison Carroll no Google e você vai achar a mulher que contrataram pra divulgar e treinaram ela pra ser a Lara Croft. Porque ela aprendeu a fazer as acobracias e tudo mais pra divulgar o Underworld. Tô vendo aqui. Eu não tô vendo porque vai travar se eu fizer isso, mas eu vou pesquisar e os links vão estar no post. Ela tá de maior, rapaz. É, vocês não viram? Vocês pesquisaram aquela mocinha que o Leandro mandou a foto no chat quando a gente tava estudando pro cast? Não, eu só pesquiso as oficiais, cara. Aquela é pra lá de oficial, meu amigo. Bom, 2010 saiu um dos melhores jogos da Lara Croft até hoje. Nossa. Lara Croft and the Guardian of Light. Você tá francheiro, cara? Você curtiu isso aí? Eu achei esse jogo fantástico. Você não tá sendo irônico, não? Não, cara. Não, mas é interessante mesmo a dinâmica. Ele é multiplayer, né? Esse aqui se vê de cima, né? Esse aqui se vê de cima. É o que não tem nada a ver com o resto da franquia. Não, você tem um amigo da Lara chamado Totec, que eu não sei se ele tá em algum desses jogos que eu não passei da primeira fase e eu que eu nem cheguei a jogar. Ele é multiplayer esse jogo, né? É, eu jogo duas pessoas e não sei se tem opção online. Não, mas a jogabilidade é totalmente diferente, não é? É estilo visão diabo, assim, de cima, né? É, então. Exatamente. Mas é assim. Ele foi junto da franquia. A galera do São Maurício. Ele foi lançado como um quebra galho, assim, e depois, enquanto eles estavam planejando um jogo muito maior, né? Isso. Caramba. Esse jogo que você gosta é o quebra galho, mano. Ele não ia ter uma sequência, e não ia ter uma sequência se ele fosse um jogo considerado fraco. Ah, eu não entendi em 99, mano. Eu não entendi em 99, mano. Tem card game, gente. Olha, eu badei 15 dólares nessa porra. Tem card game, cara. Inclusive tem um post no Filmes e Games falando desse jogo da Lara em card game. Que isso, cara? A carta especial desse jogo aí deve ser, tipo, a Lara Croft de Três Peitos incorporando aquela mulher do filme lá, do Schwarzenegger. Do Ligador do Futuro. Olha, tá aí. Aí seria perfeição, hein, cara? Olha aí. Chegaríamos na perfeição de games, hein? Quem sabe se ela ficasse perto daquela pedra que evolui os seres humanos, né? É verdade. Eu não ganhava mais um peito ali no mundo. Bom, aí chegamos, né? Chegamos aonde, teoricamente, todos queriam chegar, né? Que é o reboot, né? Eles falaram, chega, vamos fazer o que tá dando certo nas outras franquias. É que no final do Underworld, o negócio viajou tanto, cara. A história foi, você pode buscar a Avalon e não sei o que, um monte de coisa. E ficou um negócio muito louco. Eles falaram, vamos passar uma borracha e começar de novo. Aí mudou o enredo de novo. Ela já não é mais filha de ricos, milionários. Ela só é filha de dois arqueólogos. Ela tem essa paixão por isso. Mas ela não é milionária, né? Ela que banca a expedição e tudo mais. E outra coisa interessante, ela não é fodona igual ela é nos primeiros jogos. Gente, vocês lembram quando a primeira imagem dela é toda machucada? Se eu lembro, eu fiquei puto. Eu fiquei puto com aquela imagem. Ela tá um moroço na internet, cara. Eu falei, tá faltando um pedaço. Tá faltando um pedaço. Mas nessa época ela ainda não tinha silicone, cara. Calma que vai chegar essa parte ainda. Exatamente. Tá, mas você mesmo falou que ela com 16 anos já tinha o corpão lá no outro jogo. Mas eles fizeram reboot, cara. Reboot é reboot. Então, mas calma aí. Mas é que hoje em dia, tudo bem, naquela época, nos 80, você podia fazer uma mulher peitudona, bunda gostosona. Só que, cara, em 2013, se você lançar um game, onde você vai, as mulheres, a rede social, o Facebook, todo mundo ia meter o pau, cara, entendeu? Ia ser política muito importante. Na verdade, assim, se você lançar a mulher vai tentar... Onde você quer chegar, Leandro? Vamos brigar agora. Onde você quer chegar? E os caras pensaram nisso. Eles falaram, meu, naquela época, cabia lançar o game com a mulher peituda. Em 2013, ia ter muita gente metendo o pau, cara. Você tá dizendo que mulher não pode ter peito grande em 2013? Não, não, pode. Mas pra vender jogo, não. Eles quiseram fazer que nem, por exemplo, o Ed Boon fez com as personagens femininas do Mortal Kombat. Ele trouxe elas mais próximas da realidade. Ao invés daquele exagero que a gente viu no Mortal Kombat 9. Foi legal, todo mundo curtiu, mas calma, se eu fizer isso outra vez, vai dar uma merda. Eles tentaram deixar um personagem mais crível, assim. Ah, essa pessoa poderia existir, porque ela tá lá numa expedição, ela se arrebenta, ela chora, ela sente dor. Uma mulher peituda, eu vou até me antecipar ao Maurício, uma mulher peituda, ela pode existir, e existe. Ele mexe na rua e te vê muitas aí, ele fica maluco. Amém, amém. Mas o que acontece, se os caras colocassem a personagem muito peituda no game, o pessoal ia ficar com mimimiada. O que que eles pensavam? Ou seja, o medo do mimimi limitou os artistas. Não, o cara falou assim, o produtor pensou assim, calma aí, Tomb Raider não é só uma mulher gostosa pulando. Não, é uma mulher gostosa pulando, subindo escada, andando agachado. Eu concordo com essa repaginada no visual da Lara Croft, sim. Não, ficou legal. Porque nesses Tomb Raiders antigos aí, uma coisa que não dá pra engolir é uma mulher com o tamanho peito, fazendo aquele tanto de acrobacia e não ter um problema nas costas. Você tá maluco, porque não dá, cara, não dá. Entendeu? Se é de gravidade, essa moeda ia ser toda errada, só. É, ela corre e cansa, corre e cansa, cara, não dá, deve dar pra caralho aquela porra. Gente, 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 tem três coisas, ó. Dinheiro, felicidade e seio nunca é demais, nunca é demais. Então, você não vai ficar se preocupando, ah, vai ter dor nas costas. Porque a maioria dos jogos falam, foda-se a física, entendeu? Eu entendo que o grande problema aí, realmente, é isso que o Leandro falou. Ia ter muito mimimi, ia ter gente falando pra botar o jogo porque está objetivando, a mulher tá virando um objeto, estão explorando, mimimi do caralho, entendeu? Mas tudo bem. Não, mas teve mimimi por conta dessa nova Lara, porque eles meio que transformaram ela nesse jogo aí, inicialmente ali, numa mulher frágil, entendeu? Ah, mas aí é outro tipo de mimimi, os caras não tão querendo encrenca. É, eu só tô falando de um outro tipo de mimimi. O mimimi que teve foi de muitos fãs da série. E falaram, porra, a Lara só fica chorando, fica gritando, fica não sei o que. Só que o que eles quiseram mostrar com esse jogo, independente da parte visual aqui, né, é que ela, antes de ser uma pessoa foda, ela tem que passar por alguma situação que ela torne uma pessoa forte. Então, ela está sendo calejada nesses jogos, né? Esse primeiro jogo dela, esse reboot, que vai ter o Rise of the Tomb Raider aí, né, que vai lançar em breve aí, esse primeiro mostra a evolução dela. Porque, assim, a gente tem ela lá, como arteóloga e tudo mais, é bem inteligente, a gente vê isso também durante o jogo, ela grava vlogs na floresta, tudo, né, e tal. Mas ela tem um mentor do jogo, né, spoiler aqui, quem não jogou foda, esse outro mentor dela morre. Acabei esse jogo, hein, acabei, Leandro, acabei. É, então, comentou. E como foi ficando fácil essa bosta. É, é isso mesmo. Sabe o que nós acabamos o jogo, Maurício? Porque ele custou R$199,00, a gente não tinha uma porrada de jogo pra comprar. Exatamente. A gente, tipo, diversas vezes no jogo, a gente vê esse mentor dela, que eu esqueci a porcaria do nome do cara, é, tipo, ajudando ela, tipo, dando dicas, falando que, ah, não, você é capado, você consegue, você tem força. É a primeira aventura dela, né, praticamente. Entendeu? Então, é bem legal de ver isso. É a primeira vez que dá merda na vida dela, porque acho que ela sempre foi nas expedições até aí, ela sempre foi nas expedições, conseguiu lá, achamos o lugar, fizemos a pesquisa. A pesquisa, tal, agora, o barco dela naufraga, da expedição, e aí encontra numa ilha lá, além de ficar preso numa ilha que já é terrível, tem um culto macabro ali, cara. Sim, é a primeira vez que ela tem que caçar pra ela poder comer, é a primeira vez que ela mata alguém, entendeu? Esse jogo, ele é fantástico, assim, em termos do enredo, assim. A evolução da personagem, tirando a parte física, que eu fiquei esperando e não rolou, é fantástica nesse jogo. Você vê, as primeiras mortes do jogo, ela fica mal, não é, que ela mandou? Sim, ela fica psicologicamente abalada mesmo. No final, você já tá destruindo a vontade, entendeu? No final, tinha um troféu que você tinha que ficar, a galera lá em cima, você tinha que jogar o arco e flecha, com flecha, furar os caras de baixo pra cima e puxar eles lá de cima e ver os caras estrelando no chão. Fiz muito isso, cara, é delícia. E tudo que ela faz no jogo é crível também, porque esse cara treinou ela, assim, nos diálogos, a gente meio que percebe, que ela foi treinada, assim, ela não é inteligente, ela não é só uma arqueóloga, né? Ela já tem o físico treinado, tanto é que ela tem o curto que ela tem no jogo, né? Ela já é treinada pra poder fazer escaladas, né? Tipo, manusear armas, ela não sabe. Ela fazia hobby, essas coisas de hobby, né? Mas, assim, escaladas, esse tipo de coisa, assim, atributos físicos já, assim, ela tem pra poder combater esse tipo de adversidade que ela tá, né? Aí algumas coisas ela vai, tipo, unindo a experiência que ela já tem nisso aí com as novas coisas que vão apresentar os novos problemas, entendeu? A gente vê uma evolução bem legal do personagem, isso eu achei que ficou bem bacana mesmo, que acertou muito isso. E uma coisa pra vocês, completando, como eu acho que o jogo, ele é bem politicamente correto, é a primeira vez que ela mata os bichos pra comer. Sim. É, verdade. Nos outros ela mata porque o macaco tá lá, porque o macaco tem que morrer. Se tem um bicho, se tem uma pessoa, se tem o que for, entre ela e o artefato, ela dá tiro, não interessa o que é. Aqui não, aqui ela mata pra se alimentar. É a primeira vez que ela caça pra poder se alimentar, é a primeira vez que ela mata uma pessoa também, um ser humano, entendeu? Sim, sim, sim. Que ela tem que matar, porque senão vão matar ela. Primeira vez que ela chora, primeira vez que ela grita por socorro, primeira vez que ela... É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que não sabe nada da vida e jogar ela na floresta e se vira. Foi isso que aconteceu com ela, entendeu? Agora uma coisa legal, se for matar, matar, morrer, eu vi antes de começar a gravar aqui, eu tava vendo um vídeo, e uma coisa que eu fiquei chocado na época também. Eu também tava, olha, é um vídeo, depois eu te mando o link. Eu vi um vídeo com toda uma coletânea, tem no YouTube, né? Com todas as mortes da Lara Croft no jogo. São bem pesadas, cara. Terríveis, terríveis. Cara, vocês lembram no Uncharted, quando ele morria, você tava num penhasco, pulava, ele caía, escurecia a tela... Escava preto e branco, fazia... É, você só vê isso. Ela não, cara. Ela morre... A morte que mais me chocou... É brutal, cara. Foi aquela no rio que ela tá descendo. É, ela é empalada, né? Veio um pau e vira na cabeça. Na verdade, do queixo dela aqui, assim, né, cara? Isso é um pouco aquilo que o Caio falou no começo do cast, que o pessoal ficar jogando ela no chão pra ver ela se estribuchar. É um pouco esse gostinho sádico da galera, né? É verdade, é verdade, não tinha pensado por isso mesmo. É, é verdade. Foram pesadíssimos, cara. É um fatality, literalmente. É, sensacional. É isso, são vários. Tem um animal que detona ela, tem a pedra esmagando ela. Custa, o Valor é louco, cara. Ed Boon curtiu isso. Bom, galera, uma curiosidade do jogo aqui é que foi eleito pelo Guinness. O Guinness, eu acho que tem um bilhão de categorias. Mas ele, o Tomb Raider, a Lara Croft foi eleita pelo Guinness a heroína humana mais bem-sucedida da história dos videogames. É, com certeza. A heroína humana. Os caras criam, né, uma série de coisas pra... A heroína macaco mais decidida quem é. Mas esse jogo tá falando, não, a personagem... A Lara como um todo, porque os jogos da Lara Croft venderam mais de 35 milhões de cópias. Nossa, é muito... E como que essa porra de ser empresa quebrou, meu amigo? Ah, cara, e tem tanto raider aí também. E eles dão ainda de brinde aí um multiplayer bacaninha, competente, cara, online. É, eu nem testei, nem testei o multiplayer, nem testei. Bom, e a expectativa de vocês pro próximo jogo, galera? Cara, eu tô empolgadinho, assim, eu não tô com a expectativa alta pra caralho também, não, mas... Parece que ele vai sair só pro Xbox no primeiro ano, não é? Até um negócio assim... É, a início do ano, o início desse ano agora, vai sair pra PC, acho que no final de 2016 vai lançar uma versão PS4. Vai demorar pra caralho. Até online a gente comprou um Play 4, não é mal? Na 2016, por favor. Não sei, sinceramente, tá difícil, meu. Mas eu tô bem empolgado, assim, por esse jogo, assim, eu não tô com a expectativa lá em cima também, pra não poder levar uma porrada, né? Vai ser a mesma personagem, esse mesmo desenho gráfico do personagem. Exato, exato. Vocês vão manter a mesma lara aí, a dubladora mesmo. O Caio, deixa eu falar pra você um negócio. Eu troquei meu Assassin's Creed Ezio Trilogy pelo Tomb Raider e não me arrependi, cara. E aí, Caio, ficou ofendido agora, cara? Não, não, vou encerrar o contrato de sociedade aqui agora. Foda essa edição de vida, essa bagaça agora também. Vou lançar um vídeo agora, vou fazer um vlog do Melu xingando o Bach todo. Bom, aproveitando que você falou em vídeo, duas palavrinhas pra vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto